E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, dessa vez falar sobre moedinha muito bonitinha Gente, eu acho linda essa moeda mesmo Antes disso não esqueça de deixar aquele like, pessoal, compartilha nossos vídeos Por que compartilhar? Porque os vídeos tem o intuito de trazer as melhores informações Essas informações o mais possível verdadeiras pra vocês, tá? Pra você saber quanto realmente valem as moedinhas A gente sempre faz uma boa pesquisa pra trazer O preço mais correto possível, tá pessoal? Então hoje a gente pegou uma das moedinhas ali do Uruguai Que é muito lindinha, gente Essa moedinha, olha aqui, ó Separei até o tatu pra mostrar pra vocês Moedinha de um mulita Tem gente aí que vai deixar nos comentários Pessoal, deixa nos comentários o que vocês acham desse tatuzinho aqui, ó Então é uma moedinha muito bonitinha ali, ó Ela é um peso do Uruguai, então Que atrás aí tem o tatuzinho mulita, gente É muito bonitinho É esse tatu aqui, ó, tá? Eu separei três fotos do bichinho Esse aqui tá gordinho, ó Separei três fotos do bichinho pra vocês aqui, ó Então é bem interessante, pessoal, tá? Então ela representa... Ela faz parte de um conjuntinho de três moedas Que são essas três aqui Eu vou trazer vídeo dessas outras duas pra vocês também, tá? Mas hoje, então, é um mulitinho ali Que é essa moedinha aqui, ó Apertei no lugar errado Que é essa moedinha aqui, tá, pessoal? Primeiro eu vou dar uma olhadinha no Ucoin Que eu já abri aqui pra vocês, ó Hoje, ano 2011 Essa moeda tem outros anos Mas hoje eu vou falar o preço dela de 2011 Eu posso trazer o preço de outros anos pra vocês Se vocês quiserem também, tá, pessoal? Bom, então, o preço do Ucoin está 4,57, tá vendo? Então o preço bem... Se fosse o preço de câmbio, tá, pessoal? Valeria 13 centavos só Então, um peso ali valeria 13 centavos Então, quanto ela vale o preço de mercado? Gente, o preço de mercado também fica em torno de 3, 2, 3, 5 reais no máximo, tá, pessoal? Não é uma pecinha muito valiosa Mas é uma pecinha muito bonitinha Que com certeza, pra quem gosta de moedas com animais Vale a pena ter na coleção Beleza, galera? Então, por hoje era só Um grande abraço E até a próxima